O que é o jogo? O que é o jogo? São José dos Campos, onde enfrenta o São José, do lado esquerdo da defesa. Mas aí é complicado, a Thaís foi, roubou a posse de bola, vai entrar pela linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola passou e gol! Gol do Santos Futebol Clube! O nome dela é Thaís, tem o número 40, estampado na camisa, em um coração bem vermelho, você viu ali, ela mostrou por baixo da sua camiseta. A Thaís roubou a posse de bola, deu o chute com o pé direito, tentou fazer o cruzamento, mas a bola desviou na Bagé, o que tirou a Fernanda completamente do lance. Agora, o Santos está ganhando, abriu o placar aqui no Martins Pereira. O Santos tem um, o São José não tem nada. Olha o São José chegando, pode ser o gol de empate! Gol do São José Esporte Clube! Comemora centroavante número 9, Luana! Encheu o pé direito e colocou no fundo do gol, este gol que é o gol de empate, logo aos 34 minutos, um minutinho depois do gol do Santos, em um empate da Luana. O São José não ficou para trás, não, não ficou para trás, acabou fazendo o gol de empate rapidamente. Belo gol! Luana número 9, deixa tudo igual no Martins Pereira, agora um a um. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo em São José dos Campos, estádio Martins Pereira. Aqui, a equipe do São José está empatando com o Santos pelo resultado de um a um. O técnico do São José, o nosso comentarista professor Ventura, achou o primeiro tempo muito faltoso. Você também achou isso, com muitas faltas? Com certeza, muito parado, o jogo muito truncado, o juiz está deixando correr. Enfim, mas é agora, bota a cabeça no lugar, nosso time é bola no chão, bola no pé, a gente não está sabendo aproveitar isso. Às vezes que a gente colocou a bola no chão, a gente entrou fácil lá. Então, voltar para o segundo tempo, colocando a bola no chão e finalizando mais a volta, tenho certeza que Deus vai nos abençoar com uma vitória. O Santos foi campeão da Libertadores, vocês disputaram os Jogos Regionais, Campeonato Paulista. Como é que fisicamente dá para se preparar bem para esses campeonatos? Não sentir fisicamente tanto? Graças a Deus o plantel é muito grande, o Cleiton Lima trabalhou bastante no início do ano para montar esse grupo aí, um grupo forte, 40 meninos com total potencial para ser titular em qualquer jogo. Então, a gente não está muito pensando nesse desgaste físico, porque a gente sabe que tem condições, tem capacidade para superar tudo isso. Obrigado. Nada, mandar um beijo para a família do Rio Grande do Sul, em Canoas. Mãe, pai, amo vocês, Deus é fiel, Deus é fiel. Nome da mãe e do pai? Carmen Vitória e Dilso Vitória. Valeu, e vou encerrar aqui com a Thaís. Thaís, como é que foi o lance com a Bajé? Você levou a melhora, a Bajé até se lamentou o erro que ela teve, como é que foi o lance? Descreve para a gente, a roubada de bola, arrancada e o gol. A primeira oportunidade ali que eu teve de apertar ela ali, eu fiz uma faltinha nela, coloquei a mão nas costas dela, tentei de novo mais uma vez, consegui roubar. Fui cruzar para a Bia, que estava com mais lance de fazer o gol ali, estava de frente para o gol, mas graças a Deus, catou no pé da Bajé e cobriu a goleira. Você falou que fez uma faltinha, como é que foi? No primeiro lance ali, eu fui tentar tirar a bola dela, empurrei ela um pouquinho, aí caí na primeira ali que foi falta dela, aí na segunda mais outro lance, consegui roubar a bola, fui tentar cruzar para a Bia, mas graças a Deus ali, catou no pé da Bajé e cobriu a goleira. O seu gol foi legal, tudo certinho? Foi legal, não fiz nada demais com a Bajé não. Obrigado, Dani. Dani, o Santos não mexeu, mesma equipe? Como é que foi a conversa do Gustavo Feliciano com vocês? A conversa foi em relação a gente ter um pouco mais de atenção ali na área, porque acabamos de fazer o gol, demos uma bobeada ali na marcação e tomamos o gol de empate. Mas agora é acertar, continuar marcando lá em cima, igual a gente iniciou o jogo, que os gols vão sair naturalmente. Vocês que disputaram jogos abertos do interior, disputaram a Copa Libertadores, estão disputando o Campeonato Paulista, como fazia para aguentar fisicamente? É, por isso que o elenco tem 40 jogadoras, né? A gente cedeu 7 para a seleção, o grupo continua um grupo bom, e assim a gente vai indo. Tem meninas de qualidade no banco para entrar também, vai fazendo uma periodização, encaixando as jogadoras, e a gente vai indo, vai aguentando. Obrigado, Dani. Aí, apitou o árbitro, já começou o segundo tempo entre São José e Santos, o jogo está 1x1. Abriu o som ao ambiente, por favor, no estádio Martins Pereira, para a gente ter o jogo inteiro para você aí, que está acompanhando ao vivo, diretamente de São José dos Campos. Vale, cobrança da Luana, rapidamente cobrou a Luana, de cabeça! Gol da virada, gol da virada, Fabiana Loirão, tem o número 11 na camisa. Fabiana Loirão, cobrança rápida de escanteio, assim que tem que ser, Luana fez a cobrança. E a Fabiana Loirão apareceu no meio da zaga, para testar firme para o fundo do gol. Está aí, Fabiana Loirão, vira, vira, do São José no Martins Pereira. Agora, o São José tem dois, e o Santos tem um. Paulo Júnior. Tem a cobrança da falta, a bola direto para o gol, Fernanda faz a defesa. Santos tentando pressionar para fazer o gol de empate. Perde o jogo por 2 a 1. Vem a cobrança do escanteio, tiro de canto. Bola para a área, passou por todo mundo. Vem chuveirinho, Fernanda saiu, deu um tapa, olha o gol! Gol! É do Santos! Zé da Suzana, número 9, estampado na camisa. Comemora a Suzana, comemora a Suzana! Olha, a bola subiu e depois deu um chuveirinho na área. A goleira saiu meio pressionada e a Suzana foi lá de pé direito e colocou a bola no meio do gol. Agora, o Santos empatou! São José, dois, Santos, também dois! Décimo gol da Suzana no campeonato. Já já o professor Ventura vai dizer que se foi gol legal ou não, se houve falta na goleira ou não. Teve substituição na equipe do Santos. Já já o completo. Vem a cobrança do escanteio. Bola levantada, muito forte. E a bola estava dentro do quadrante. Pois é. A Pita Warington termina o jogo em São José dos Campos. Aqui o São José empatou com o Santos pelo resultado de 2x2. Paulo Júnior é com você! Vou conversar aqui com a Luana. Luana, primeiro fale do seu gol. Foi um gol muito bonito, né? Na primeira etapa. Como é que foi? Foi. Eu entrei com a bola, daí nem ia na bola. Daí sobrou e já fiz. Agora, o Santos tem a vantagem de jogar por dois empates. Fez melhor campanha. É uma vantagem considerável ou não? É. Tanto é que a gente também, na semifinal, a gente jogou pelo empate em casa. Consegui a classificação. Mas não é nada impossível. O jogo provavelmente será no Pacaembu. A direita do Santos está trabalhando para que esse jogo seja no Pacaembu. Você vai gostar? Vai, né? É uma experiência nova, jogar no estádio, grande. Vou sim. Você foi formada onde como jogadora de futebol, jogadora profissional? Comecei no Juventude. Caxias do Sul. Grande do Sul. Falei jogadora profissional. Você ganha para jogar bola no São José? Tem um ordenado, tem um salário? Como é que funciona? Tem aqui, tem uma estrutura muito boa. Acho que hoje em dia, todos os jogadores querem jogar no São José ou no Santos. Mas é muito bom aqui. Avançou bastante o futebol feminino no país? Avançou. Mas falta muito ainda. Obrigado, Luana. De nada. Agora é conversar com a... Diga, Luana. Quero mandar um beijo para a minha família do Rio Grande do Sul. Para todo mundo lá. Qual cidade lá? Cachoeirinha. Obrigado, Luana. Agora eu vou perguntar aqui para Torun. Torun, que é islandesa. Está há quanto tempo no Brasil mesmo, Torun? Faz agora um pouco mais de dois anos que estou aqui. E o português? E o português a gente percebe que está muito bem, né? Está dominando muito bem a língua portuguesa. Tem aulas também de português? Como é que é o dia a dia? Também aprende português no banco escolar ou não? Não, eu nunca fiz aulas, mas como eu moro com quase o time inteiro e as meninas ficam falando o tempo todo lá na casa e tal, eu aprendo rápido. Escutando português toda hora, todo dia. As meninas te ensinam, te dão dicas, não? Ah, não. Mas agora eu tenho mais uma americana lá na casa e nós estamos fazendo aula de inglês lá na casa. Para elas, para as meninas aqui. Essa americana joga a bola também ou não? Joga sim, sim. E agora vocês podem jogar pela vantagem do empate. Vocês jogam por dois empates, vantagem de dois empates. E provavelmente no estádio de Pacaembu. Queria que você falasse dessa vantagem. É uma vantagem considerável ou não, Toru? É advantage, sim. Mas é claro que nós vamos no jogo para ganhar. Nunca vamos para o jogo para empatar. Mas claro que é advantage, sim. Se for empate, então está ótimo. Obrigado. Obrigado a você. Viu como ela fala bem o português, Machado? É isso aí. Vou pedir para o professor Ventura também se despedir que a gente vai deixando. Jogo já confirmado para o Pacaembu, já no site da Federação Paulista. Jogo confirmado no estádio do Pacaembu no próximo sábado. Diga, Ventura. A gente transmitiu aqui ao vivo do estádio Martins Pereira em São José dos Campos. A primeira partida do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O São José empatou com o Santos pelo resultado de 2 a 2. Agradeço muito a sua audiência em todo o Brasil. O seu incentivo. Muito obrigado pela audiência. Para você, uma boa tarde de sábado. Obrigado. Obrigado.